Oi pessoal, eu sou a Cristina. Siacheng. Cris, nos outros vídeos aí já falou sobre compliance, falando também sobre a ética, também falando sobre a convenância cooperativa. Agora está na moda um seguro chamado DNO, acho que vale a pena a gente explicar para todo mundo o que é isso. O DNO é Directors and Office of Liability Insurance. Uau, fala de novo, mais alto. Directors and Office of Liability Insurance. É um tipo de seguro de responsabilidade civil contratado pela empresa para proteger o patrimônio dos diretores, conselheiras, da outra administração contra eventuais processos que sejam movidos contra eles, por exemplo de gestão. É, e é muito interessante que esse é um tipo de seguro que já faz parte hoje de pacote de benefício do executivo dessas empresas. Isso, e inclusive até alguns fundos contratam esse tipo de seguro, né, para proteger os gestores, as administradores do fundo contra eventuais processos, ou uma coisa que possa vir das empresas investidas, né. É, até porque ele cobre os custos, né, da defesa judiciais e também cobre eventuais indenizações, né, desse, por causa dessas disputas. É, quais são essas disputas, Shanks? Quais são os tipos de erros que ele cobre? Erros? Ah, não são erros, na verdade, né. São algum tipo de ações involuntárias, por exemplo, é geralmente, né. É relacionado com, por exemplo, tributária, é relacionado com leis trabalhistas, né, e também com... Regulatórios também, né. Isso, aquele Banco Central, dependendo da empresa, listada ou não empresa, não listada, se é financeira ou não financeira, por exemplo, todos esses reguladores exigem relatórios, né, e precisar entregar no momento certo. Então, se atrasar relatório, divulgação de informações de risco, de balanço e tudo mais, leva multa. E isso também faz parte, né, que pode ser questionado pelos investidores em relação ao executivo das empresas, conseguindo. Mas, Shanks, ele parece ser tão importante, né. Por que ele só está ouvindo dele agora? Ele é novo mesmo? Isso é muito interessante. Eu também fiz uma pesquisa, né, nas mídias e tudo mais, aí que eu percebi que, na verdade, não é novo no Brasil. Ele entrou na década de 90, do século passado. Você é belo então, né? Mas não, chama de velha também, só do século passado. Então, aí ele entrou, lembra daquela fase, né, você não lembra, daquela fase de privatizações, tal, de estatais brasileiras? Então, ele entrou na década de 90. Só que o uso desse seguro, ele está muito relacionado com a justiça brasileira, né, com a maneira como a justiça brasileira vê a responsabilidade do seu, do corpo diretivo das empresas. E, pelo histórico e tudo mais, não tem muitas perdas, cobranças em cima desses, desses corpos diretivos. Por isso que já que a perda é pequena, então o pessoal não tem muito interesse de proteger seus executivos contra eventuais ações. Mas, então, agora, como é da toda, né? Exatamente. E isso começou a mudar, esse comportamento começou a mudar a partir da lei, né, anticorrupção, definida lá pela ex-presidente Dilma, e de lá pra cá, isso chama bastante atenção, até porque agora administrador, conselheiros e tudo mais, né, para tomar ações e tudo mais, pode ser questionado. É, a gente vê, ainda mais com todo esse negócio de lava-jato, né, toda essa coisa de corrupção sendo escancarada, assim, a gente vê que vários executivos de empresas estão envolvidos, assim, em algumas situações que não são exatamente, né, dentro dos patrões de governança que você esperaria de uma empresa, então esse tipo de seguro pode ficar protegendo um pouco o patrimônio, né? É, exatamente. E aí é interessante, antigamente não tinha tanta discussão de governança, como justamente esses eventos recentes, então muitas práticas de governança cooperativa estão sendo exigidas, né, e se não cumprir, pode ter questionamento de investidor estrangeiro perguntando sobre isso. E até então, também, até recentemente, ele não é regulado, esse T&O. e agora a SUSEP, né, colocou vários... Mas tentar normatizar um pouco mais, tentar definir mais o que o seguro cobre, né, quais são as definições. É, cobertura, definições, mas está gerando muitos questionamentos no mercado para isso também de melhorar essas discussões, né, porque esses são, como é um seguro agora importante, muita gente chama muita atenção e precisa ser bem transparente e que não haja dúvida sobre a cobertura e definições. É verdade, Maxine. Acho que também ver um pouco como funciona, né, o que é o T&O. Então, se vocês gostaram, curta o nosso canal aqui, sigam a gente e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto